Rapunzel! Rapunzel, lança o cabelo! Rapunzel, pensava que nunca mais te ia ver. Rapunzel! Rapunzel! Olha só o que fizeste, Rapunzel. Não te preocupes, querida. O nosso segredo vai morrer com ele. Enquanto a nós vamos para um lugar onde ninguém te encontrará! Rapunzel, chega! Bosta-te como deve ser! Vamos! Não! Não vou parar! Vou continuar a lutar todos os dias para o resto da minha vida! Eu nunca desistirei de tentar fugir das tuas mãos! Mas, se deixares que eu o salve, vou contigo! Não! Não, Rapunzel! Não! Não vou fugir! E nunca tentarei escapar! Por favor, deixa-me curá-lo, mãe! E prometo que ficamos juntas! Para sempre! Tal como tu queres! Tudo voltará a ser como dantes! Prometo-te! Era o que tu querias! Deixa-me curá-lo, por favor! Agora! É para que nem sequer penses em ir atrás de nós! Eugene! Gino! Desculpa! Vais ver que vais ficar bom! Não, Rapunzel! Prometo! Deixe-te confiar em mim! Não! Vá lá! Respira! Tu não podes! Não posso é deixar-te morrer! Mas se o fizeres, serás tu a morrer! Vai correr tudo bem! Rapunzel! Espera! Eugene! Mas... Não! O que é que fizeste? O que é que fizeste? Não! 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 Ai... Não! Não! T hora a dar...